Boa noite, lutador de jiu-jitsu perde o movimento dos braços e pernas depois de luta no campeonato estadual. Enterrado o corpo de criança morta por irmão de 13 anos, o adolescente que fez o disparo continua foragido. Pierre da Ilha das Caieiras sofre com a falta de manutenção e coloca em risco quem visita o cartão postal. 19 mil motoristas capixabas terão que fazer um curso de reciclagem para voltar a dirigir. E ainda, uma entrevista ao vivo sobre os rendimentos da caderneta de poupança. Terça-feira, 20 de agosto de 2013, Guaranius Espírito Santo começa agora. As imagens de um campeonato de jiu-jitsu em Vitória correram hoje o Brasil. Elas mostram um adolescente que se machucou gravemente durante a luta. Ele quebrou duas vértebras e perdeu os movimentos do pescoço para baixo. O vídeo foi feito durante o campeonato capixaba de jiu-jitsu no último dia 4 de agosto. Durante a luta, Gabriel Diniz, de apenas 15 anos, é atingido por um golpe conhecido por Batistaca. Na hora, o adolescente fica imóvel e as pessoas no estádio percebem que algo errado aconteceu. Na sequência das imagens, é possível ver dois homens da equipe de resgate entrando no tatame para socorrer Gabriel, que permanece sem se mexer. Gabriel já passou por duas cirurgias e os médicos ainda avaliam a situação do adolescente, que já começa a sentir sensibilidade nos braços. Uma boa notícia aí. Ele agora espera uma vaga em um hospital de São Paulo para fazer a reabilitação. E uma das perguntas que ficaram depois da divulgação do vídeo é por que Gabriel lutava em uma categoria acima da dele. O repórter Sérgio Rangel traz as informações para a gente. Adriano Gabriela, da categoria Juvenil Faixa Azul, estava disputando o campeonato com lutadores da categoria adulta, de 18 até 30 anos. Sobre a situação, converso agora com o presidente da Federação Estadual de Jiu-Jitsu, Agnaldo Góes. Agnaldo, boa noite. Boa noite. Agnaldo, essa situação dele estar lutando em uma categoria que não era dele, isso é permitido? É, até então era permitido. Na primeira etapa, o Gabriel lutou na categoria adulto, foi vice-campeão da primeira etapa. Nessa etapa, ele tornou a se inscrever na categoria adulto e na semifinal, ele se machucou. Agora, são lutadores muito mais fortes do que ele ou pelo menos uma categoria acima. Vocês pensam em rever essa situação? Com certeza. Ele lutou com 16 anos. Ele lutou na categoria de 18 a 30 anos. E eu, particularmente, não permito isso aí. Mas eu liguei para a Confederação e fui orientado a não aceitar mais, que só desveniu na categoria adulto. Muitos familiares estão questionando o golpe, o golpe chamado Batistaque. Esse golpe, ele é permitido? Não, não é permitido. É proibido até para a faixa preta. Imagina na categoria faixa azul, que é a iniciante. Como que a Federação viu o acidente? Ele viu como um acidente ou como uma imprudência do atleta? Foi uma fatalidade. Isso aí, infelizmente, pode acontecer até dentro da academia. Mas, por outro lado, a gente pode também usar, infelizmente, esse fato, para alertar alguns professores também. Para trabalhar mais consciente nas suas técnicas. Agora, você já conversou com o Gabriel depois do acidente? Conversei, pelo que o Gabriel me passou, que o desejo dele é voltar a competir. Nós temos alguns exemplos de alguns lutadores de MMA, de Jiu-Jitsu, que tiveram a mesma situação hoje, voltaram a competir, até mesmo no MMA. Então, ele está a esperança de voltar. E ele está chateado contra a Atlanta? A mãe dele até entrou em contato com o aluno, pedindo para entrar em contato com o Wesley, o adversário do Gabriel, para poder até mesmo fazer uma visita. Mas o Hélio está meio transtornado com a situação, né? Bom, então, Adriana, foram essas as informações do caso. Nós voltamos com você. Obrigada, Sérgio. Dez pessoas foram assaltadas ontem dentro de um ônibus em Vitória. A ação dos bandidos aconteceu na Reta da Penha, uma das maiores avenidas da capital. Dois assaltantes, armados de revólver e faca, assaltaram esse ônibus da linha 124, que vai de Jardim da Penha até o bairro Estrelinha, na região de Santo Antônio, em Vitória. Estratégicamente, os dois assaltantes anunciaram o assalto quando o ônibus estava passando sobre a ponte da passagem, e aí começaram a saquear os passageiros. O assalto terminou logo assim que o ônibus chegou ao início da Reta da Penha. O motorista do ônibus, Alvimar José Montavonelli, lembrou que os assaltantes não importunaram nem a ele, nem ao trocador. Os dois marginais pegaram em Jardim da Penha, pularam a roleta, e andamos dentro do bairro, né? E assim que chegamos na ponte da passagem, anunciaram o assalto. Por incrível que pareça, eles estavam todos os dois tranquilos. Não houve violência nenhuma. O que eles falaram no momento em que anunciaram o assalto? Só me mostrou a arma e falou que era pra tocar o carro e parar onde eles queriam. Na hora do assalto, tinham dez passageiros dentro do ônibus. Todos eles foram saqueados pelos assaltantes e perderam dinheiro e celulares. Eles vieram para o DPJ de Vitória registrar o assalto. Eu estava com a minha mulher, e ele falou, passa tudo o que tem. Só me pergou o meu cordão, que estava escondido na mochila. O que você tinha na mochila que eles levaram? Meu carro está de banco, meu carro está de passagem no escondeiro, escondido na bermuda. Só isso. Um taxista está desaparecido há quatro dias. Virgílio Esperandio foi visto em Santa Maria de Getibá pela última vez no sábado, trabalhando. O carro dele foi encontrado em um posto de gasolina na serra. Testemunhas disseram que um homem abandonou o veículo no final de semana. E a polícia suspeita que esse homem seja um assaltante. A polícia pede à população que ajude com denúncias pelo número 181, lembrando que não é preciso se identificar. A criança que morreu depois de ser atingida por um tiro disparado pelo próprio irmão foi enterrada hoje. No Morro do Quadro, o clima era de tristeza. Na escola em que o pequeno Richard estudava, as aulas de música foram suspensas e um bilhete na porta pedia por paz. A balada com a tragédia, a família pediu para que nossa equipe não fosse até o velório, que aconteceu nessa igreja no alto do Morro Santa Tereza. Mas nós conversamos com parentes da família, que disseram que os irmãos eram muito amigos. O enterro aconteceu no cemitério de Maruípe no fim da tarde. Na chegada, a mãe da criança estava inconsolável e teve que ser amparada. Dezenas de amigos foram até o local se despedir de Richard Batista, de apenas seis anos. O adolescente que fez o disparo continua foragido. O caso agora será apurado pela Delegacia de Crimes contra a Vida de Vitória. E para comentar sobre o sumiço do taxista à morte do menino no Morro do Quadro, além do aumento no número de assaltos nos ônibus da Grande Vitória. Está aqui com a gente o nosso comentarista em segurança, Paulo César Gomes. Paulo César, boa noite. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Eu queria começar pelo caso dessa criança de seis anos assassinada, possivelmente, pelo irmão de 13. É uma coisa que choca, né, Paulo César? A gente fica chocado com uma notícia dessa. É, ela choca. Infelizmente aconteceu. Mas nós temos que ter uma apuração para saber de que forma essa arma foi introduzida naquela residência. E para isso tem que se apresentar, né, fazer com que a família apresente o menor infrator para que possa a polícia elucidar esse caso. A gente até entende que no começo, quando a história chegou até a imprensa, a primeira informação era de que a mãe havia dito que tinha tido um tiroteio no morro. Depois a polícia negou, falou que não havia tido troca de tiros. A gente até entende essa posição da mãe, porque afinal são duas crianças. Exatamente. É uma versão da mãe, em que a polícia pôde constatar que aquela versão não era a real. E com isso faz com que a polícia procure o menor infrator que está sob a proteção de algum familiar, que apresente esse menor para que seja esclarecido mais esse lamentável homicídio na nossa grande vitória. Paulo César, outro caso do taxista. Mais uma vez a profissão é colocada. A gente vê o risco da profissão de ser taxista, né? Infelizmente, a profissão de taxista é bastante visada por ele ter valores em espécie junto. E é fácil para o marginal praticar o crime. Então tem um retorno imediato ali do crime. Infelizmente, isso não é só no interior, mas aqui na Grande Vitória, há um acentuado crime em relação aos taxistas que tem que ser apurado e com rigor, né? E fazer com que a polícia tenha uma parte preventiva em relação a isso. E o que a gente espera é que as pessoas façam a denúncia, né? A família está desesperada, ele está desaparecido há quatro dias. E a polícia pede essa participação e só com a participação da comunidade é que é possível resolver esse crime. Exato. A comunidade é muito importante nesse momento de informar, dar algumas pistas à autoridade policial para que possa desenvolver a investigação e elucidar esse crime. Que é um crime que já está cometido há quatro dias e não tem nenhuma linha de investigação em relação a esse homicídio. Mas acredita que seja um crime de roubo ou latrocínio, né? Outro assunto que é destaque hoje aqui no Hora News é a questão dos assaltos a ônibus em Vitória. Só agora, no mês de agosto, já foram três. É um crime que é difícil para a polícia prevenir? Olha, Adriana, é bastante difícil. Porque eles ficam dentro de uma aglomeração, aguardando um ponto de ônibus e entram no ônibus. E vendo o melhor momento para que ele possa praticar esse delito. No horário em que foi, ele já era um horário de conhecimento dos marginais, um local estratégico para parar o veículo, né? E exatamente onde eles puderam fazer essa incursão e cometer o crime. Mas é dificílimo a polícia estar em todos os lugares para coibir esse tipo de crime. O que a gente pode fazer, nós como usuários do transporte público, é numa situação dessa não reagir. Sempre a gente fala para que não reaja a qualquer tipo de investida criminosa. Mas tem um detalhe também, Adriana, fala sobre uma matéria que saiu hoje, a apresentação de uma pessoa que foi presa em relação a um homicídio ocorrido em 14 de fevereiro desse ano, uma mulher que apareceu boiando próxima à Porto Santana, onde foi elucidado esse caso. A delegacia de proteção à mulher, comandada pelo delegado Adroaldo, que vem fazendo um excelente trabalho com a sua equipe. Para você ver, 60% dos casos já foram elucidados pela essa equipe. Mostra que um número pequeno de policiais, muito competentes, conseguiram elucidar 60%. Para você ver, eles, a responsabilidade, a circunscrição de atuação dessa delegacia abrange cinco municípios, totalizando aproximadamente um milhão e meio de habitantes. Então, está de parabéns à equipe do doutor Adroaldo, todos os investigadores da DHPM, pelo esse índice maravilhoso, que é muito alto no Brasil. Poucos estados conseguem um índice tão alto na elucidação dos homicídios na Grande Vitória e, enfim, no Brasil também. Paulo César, eu gostaria de agradecer a sua presença. Muito obrigada. Ok, Adriana. Obrigada. Boa noite. Um carro pegou fogo na garagem de um prédio em Vila Velha. Os moradores tiveram que agir para evitar o pior. Os moradores do edifício residencial Sambles, na rua Piratininga, na Praia da Costa, tomaram um grande susto com o incêndio numa caminhonete estacionada na garagem do primeiro piso. Começou a fumaça, eu cheguei na varanda, ao lado esquerdo, aí eu vi a fumaça. Aí eu desci correndo, peguei, chamei minha filha, peguei a minha faxineira que estava lá, peguei a cachorra e a gente desceu correndo a escada, porque o barulho, ele assusta. Porque explodiu o vidro, né? Na verdade, o vidro, teve essa explosão do vidro, porquanto o rapaz que estava tentando apagar o fogo, e de fato ele apagou, ele bateu o extintor no vidro, isso. Por que que começou esse incêndio? Ninguém conseguiu explicar? Ninguém conseguiu explicar até agora. Os moradores tentaram apagar o fogo antes da chegada dos bombeiros, que demoraram muito a chegar ao local. Quem ajudou a acabar o fogo foi o meu pai com outro moço, e a gente quer reclamar, porque todos os moradores estavam aqui na rua esperando por isso, e nada dele chegar. O sargento Daniel, do Corpo de Bombeiros, fala o que aconteceu na garagem. Houve um incêndio envolvendo um veículo no primeiro pavimento dessa edificação. O proprietário não soube informar a origem, ou como iniciou o incêndio. Lembra-se assim, apenas ter sido comunicado por condôminos, de que o seu carro estava sendo incendiado. A seguir, o projeto quer proibir a venda de refrigerantes e alimentos com grande quantidade de açúcar e gordura em creches e escolas. A gente volta já. O lugar é conhecido pela beleza natural e a culinária, principalmente a tradicional torta capixaba. Mas quem passa pelo pier da Ilha das Caieiras corre até o risco de sofrer um acidente. Madeira quebrada, solta, pregos para fora, falta de luz. A Ilha das Caieiras é um dos principais pontos turísticos da capital, mas aproveitar todas as delícias do lugar está mesmo complicado. Pirão é um dos pescadores mais antigos da ilha. Ele acompanha de perto os problemas no local. É, já está passando da hora. Inclusive aqui, no atracador, já foi feita aqui uma reforma, mas o resto do pier está faltando todinho. E também a iluminação aqui, que nós estamos sem iluminação há bastante tempo. Fica feio, né? O lugar fica muito feio, descuro, as pessoas vêm de fora. Quer dizer, fica sem segurança, né? O pier passa pela segunda reforma este ano, que já dura mais de um mês. A primeira foi realizada em março. Madeiras soltas foram fixadas e o atracadouro também foi recuperado. Mas a população não está satisfeita. O material que estraga logo. E, de vez em quando, dá uns pregos de ponta para cima aí e está riscado com o restituto de se machucar. Mas estes não são os únicos problemas. A Bahia está poluída. Há muito tempo não é feita uma limpeza. Antigamente, já tinha um grupo de pescador que fazia a limpeza aqui. E a prefeitura pagava esses pescadores para fazer a limpeza. E há uns 10 anos que ninguém faz essa limpeza. Essa limpeza tem que fazer ao menos uma vez por mês. Por isso que está assim. Porque vem um e joga um papel de bala. Vem outro e joga uma vinte de cigarra. E vai acumulando a sujeira, né? O pier foi construído há mais de 10 anos. E o ideal seria que fosse feita uma manutenção aqui a cada dois anos. O que não acontece. Todos os finais de semana, cerca de 40 barcos cheios de turistas atracam aqui. E é essa situação que eles encontram. Um pier em más condições que oferece até risco de acidentes. O prefeito encomendou um projeto novo à Secretaria de Desenvolvimento da cidade, a SEDEC, que está, neste momento, desenvolvendo esse projeto. Então, com este projeto concluído, faremos uma licitação para que a gente vamos demolir aquele pier que está lá e implantar um pier novo, moderno, que vai atender muito melhor as pessoas que costumam frequentar a ilha, até os turistas que vão lá. Eu imagino que deve sair o mais rápido possível. Mas não tenho uma data para dizer porque está sendo desenvolvido por outra secretaria. Vender refrigerante e alimentos com grande quantidade de açúcar e gordura pode ser proibido nas creches de escolas. O projeto de lei já foi aprovado no Senado. Agora falta passar pela Câmara dos Deputados. Eles não resistem às guloseimas. Quem é que gosta de bala? É! E quem gosta de fritura? É! E de fruta? É! Você gosta de pizza? Muito! E você prefere comer pizza na hora do recreio do que uma fruta? E tem alguém que traz alguma coisa saudável para comer? Eu! Eu! Quem que você traz? Eu só trouxe fruta. Uma maçã, uma laranja e mais uma maçã. E você não fica querendo comer as coisas gostosas que tem na cantina, não? Algumas vezes. E a cantina está logo ali, cheia de lanches gostosos. Mas por aqui não se vê fritura. Muito menos refrigerante. Essa cantina já trabalha com alimentos saudáveis há cerca de três anos. Mas mesmo assim, a gente ainda vê balas, doces, salgados. A adaptação é difícil. E é difícil também resistir a essas coisas gostosas que vendem na cantina. Mas se a lei for aprovada pela Câmara dos Deputados, a lei que proíbe a venda de alimentos gordurosos e com alto nível de açúcar, as cantinas vão ter que se adaptar. É uma preocupação não minha, mas em conjunto com o colégio. Porque a cantina e o colégio trabalham em parceria. E como a gente vê que não traz benefício para a saúde do aluno, o próprio colégio fica na preocupação de cortar. Mas nós não cortamos de uma vez. Cortamos maionese. Os alunos aí dão um pouquinho de trabalho, mas daqui a pouco eles acostumam. Cortamos refrigerante. A gente ouve muita reclamação, inclusive, de pais. Só que nós conseguimos contornar. Se o aluno quer, pode trazer. Não é proibido. Mas o colégio vender, não. Claro que a gente quer comer uma coisa mais gordurosa, porque é mais gostoso. Mas se a gente ficar só comendo isso, vai causar muitos problemas para a saúde no futuro. Você não acha melhor trazer o lanche de casa? Ah, eu acho, sim, porque você tem mais opções para fazer coisa mais saudável. Só que aqui na escola também tem lanche que todo mundo gosta, sim. Olhando assim, fica mesmo difícil resistir. Logo em frente à cantina, ainda encontramos pipoca, sorvete com umas coberturas maravilhosas e os alunos se esbaldam. Mas se a lei que proíbe esses alimentos na escola for aprovada, esse quiosque provavelmente vai sair daqui. Adoro picolé, é muito bom. Vai ficar triste se não vender mais na escola? Com certeza. Vai fazer muita falta. E será que para fugir das tentações que podem ter numa cantina de escola, será que não é ideal a criança levar o lanchinho pronto de casa? Para tirar essas dúvidas, a gente está aqui com a nutricionista Bárbara Monteiro. Bárbara, o que você acha? É melhor a criança levar o lanchinho pronto de casa? Sem dúvidas, Francine. O ideal é, são os pais prepararem a lancheirinha e levar o lanche de casa. Por quê? Para evitar as atrações, as tentações que tem nas cantinas. Uma lancheira ideal para a mãe arrumar em casa. Então vamos lá, tem que ter os alimentos energéticos, que são o quê? Que dão energia, que são principalmente os carboidratos, que são esses aqui, ó, aqui na frente. O que que são, dando preferência sempre o quê? Para os carboidratos complexos. Aqui nós temos o quê? Uma bisnaguinha integral, que as crianças adoram, a gente pode muito bem substituir a bisnaguinha do pão branco pela integral. Nós temos aqui torradinhas integrais e super interessante, que são o quê? Coloridas, né? Coloridas, são torradinhas de legumes, né? Beterraba, espinafre, cenoura, porque a alimentação da criança tem que ser atrativa. A taxa básica de juros subiu de 8% ao ano para 8,5% e tornou a poupança mais atrativa do que os fundos de investimento de renda fixa. Para falar sobre esse novo momento da poupança, está aqui a especialista em finanças, Graziella Fortunato. Graziella, boa noite. Boa noite, André. Obrigada pela sua presença. A poupança vive um novo momento, mas é o momento de investir na poupança? É, a poupança aumentou um pouquinho o rendimento porque a Selic aumentou, tá certo? E a tendência é que ela vá aumentando até o final do ano, então ela se torna um pouco mais atrativa. Agora, o momento, não é assim definido o momento de poupar, o momento de poupar é sempre, ok? Mas se você tiver que escolher entre um e outro, existem outros investimentos mais atrativos do que a poupança. Hoje, a poupança é mais atrativa do que os fundos de investimento de renda fixa. Não, não é verdade. A poupança ainda não é o melhor investimento ainda em relação aos fundos, ok? Os fundos mais atrativos atualmente são os fundos de DI, ok? Porque exatamente ele acompanha a taxa de juros básica. A renda fixa, ela protege um pouco da inflação, que teoricamente vai tender a cair, né? Porque os juros estão aumentando. Então, ele anda na contramão. Se você tiver recursos para investir, o que é melhor? Investir um pouco em DI, fazer uma diversificação. Um pouco em DI e um pouco em fundo que protege da inflação, que são os de renda fixa. Porque a poupança, ela teve aí uma alta no rendimento, mas ainda existem muitas perdas, né? A gente está há um tempo já com a TR quase zero. É, a TR quase zero e tem um problema. A poupança ainda não é suficiente para proteger da inflação. A inflação ainda está maior que a poupança, ou seja, se o rendimento está negativo, teoricamente. Ainda que você poupe, a inflação come um pouco desse seu rendimento. Muita gente tem essa ideia de que a poupança é um investimento para quem tem pouco dinheiro. É isso mesmo, Graziella? Não, independe do valor que você tem para poupar, ok? Porque existem fundos de investimento que você poupa com 100 reais, até 50 reais. Então, não depende do volume... Do valor. Isso, nem do volume de recursos que você tem, ok? A poupança, para quem não conhece muito mercado financeiro e morre de medo, a poupança é bom por quê? Primeiro que já é um incentivo você a poupar, protege um pouquinho da inflação, porque ela tem um rendimento ainda que pouco. E é fácil, ok? É fácil, todo mundo tem o acesso a uma poupança e ela protege o principal, não tem nenhum risco de perdas do principal, está certo? Agora, atualmente, qualquer fundo, qualquer banco tem lá o seu portfólio, ou seja, a sua listinha de quais os investimentos aplicar. Então, tem fundos de DI, como eu acabei de falar, que você pode aplicar a 100 reais. Agora, tem só uma observação. Esses fundos, ele tem uma taxa de administração, está certo? E aí, por exemplo, suponha que você aplique 100 reais. No momento em que chegar a mil reais, você pode alterar o fundo para um fundo de mil reais, onde a taxa de administração vai ser um pouco menor, está certo? Então, você acaba ganhando um pouquinho mais de rendimento ao longo do ano. Então, toda vez que você poupar e conseguir trocar o patamar de investimento de 100 para mil, depois para 5 mil, fica de olho para ver se você pode melhorar o seu fundo de investimento e pagar menos taxa de administração. Tudo isso é conversado no banco, né, Grazela? A gente precisa, o brasileiro, ele tem essa mania de não conversar, de não procurar se informar, né? É verdade, só que agora, a gente tem internet, não precisa mais ir ao banco. Então, ainda assim, é fácil, por quê? Porque no momento que você escolhe lá todos os seus investimentos, tem uma listinha aí que mostra lá, bonitinho, qual é a taxa de administração. Então, é essa dica que eu dou. A poupança, tem que lembrar, a poupança não cobra imposto de renda e nem tem essa taxa de administração. Por isso que eu falo que fica mais fácil para um poupador que não conhece o mercado financeiro, entrar na poupança. Olha só, independente do fundo, o importante é poupar, tá certo? É aprender a economizar, uma coisa que a gente também não sabe muito, né? Muitos economistas defendem que hoje é um bom momento para se investir em imóvel, né? Você já tem uma posição mais cautelosa? O problema do imóvel, não é esse? Existem dois pontos interessantes, né? Você investe em imóvel, você pode ganhar no aluguel e ainda assim o seu imóvel está valorizando ao longo do tempo, tá certo? Você tem ganho pelos dois lados. O problema é se você precisa do dinheiro, por quê? Porque o imóvel não tem uma liquidez imediata. Suponha que você precisa do dinheiro para mês que vem. Você não tem certeza se vai conseguir vender o imóvel, é só esse o problema. E o negócio é aprender a poupar. Graciela, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Hora News, muito obrigada. Eu agradeço, obrigada. Obrigada, boa noite. Estônia e Ferro movimenta Cachoeiro de Itapemirim, é a maior feira de marmori e granito do país. É logo a seguir. Os vereadores de Baixo Guandu aprovaram por unanimidade, ontem à noite, a redução do salário do prefeito da cidade, Neto Barros, de 12 mil reais para 10 mil e 800 reais. O corte de 10% também vai atingir os salários do vice-prefeito, dos secretários municipais e de alguns servidores. Segundo o prefeito, com a medida, a cidade vai economizar 40 mil reais mensais. A medida inusitada foi tomada porque o município passa por dificuldades financeiras. O contra-cheque menor terá validade por sete meses até fevereiro do ano que vem. As polícias civil e militar de São Mateus continuam à busca por dois irmãos que assassinaram um lavrador e violentaram a esposa dele no último domingo. O crime aconteceu na localidade de Nova Aimorés, zona rural de São Mateus. Investigações da polícia apontam que os irmãos Renato e Renando Santos da Conceição convidaram a família do lavrador Lusiano Souza, de 37 anos, para tomar cerveja e comer carne na casa deles. Mas era uma emboscada. Após o churrasco, Lusiano foi assassinado a golpes de facão e o corpo estava com várias perfurações. Já a mulher do lavrador foi levada para a casa dos irmãos, onde foi abusada sexualmente. As buscas aos acusados estão sendo feitas pelas polícias civil e militar, que fazem um cerco aos criminosos usando viaturas, cavalos e entrando a pé na mata. Até o fechamento desta edição, os dois irmãos ainda não tinham sido presos. E agora vamos ao sul do estado com Ramon Barros e as notícias direto de Cachoeiro de Itapemirim. Boa noite, Ramon. Triste estatística. Violência contra a mulher. De acordo com o IBGE, 60% das mulheres brasileiras são atingidas por algum tipo de violência. E o Espírito Santo continua sendo o estado que lidera esta estatística. O destaque de estado mais violento do país vem de encontro principalmente aos registros das Delegacias de Defesa da Mulher, que relata histórico de situações de atos que deixam marcas não só físicas, como psicológicas. Olha, ele pegou no meu pescoço, entendeu? Tipo assim, falando assim que ele não aceitaria a separação, né? Se eu fosse embora, ele ia matar meu irmão, como ameaça ele fez, né? Ele me mataria também. E as crianças vêm nessa situação toda, entendeu? Eu comecei a fazer acompanhamento psicológico com o menor de 12 anos. E até hoje eu não consegui, entendeu? Durante quanto tempo ele fez essas ameaças? Durante uns 4, 5 meses, assim, direto. Em comparação ao mesmo período de 2012 em Caçoeiro de Itapemirim, neste ano, os números vêm sofrendo quedas. Nós tivemos alguns meses que houve uma queda. E eu digo que esta queda é porque as pessoas estão denunciando. E quem é punido, ele tem medo de ser novamente punido. Para se ter uma ideia, em fevereiro, a diferença chegou na casa dos 10%, fortalecendo a expectativa da mudança de comportamento de parte da população. Os benefícios das denúncias têm sortido bons efeitos na vida das vítimas. Porém, outros questionáveis também fazem parte da realidade, daqueles que insistem em praticar o crime. A solução, em muitos casos, pode acarretar em punições mais severas, como a privação de liberdade. Está preso. Preso porque ele chegou lá, fez as ameaças, chamamos, ligamos para o 190 e trouxemos ele para a cidade onde ele reside. Em meio a lutas protegidas por lei federal no sul do estado, a organização não governamental Ana Carolina atua em três frentes. É o levantamento estatístico da violência contra a mulher no sul do estado. A gente trabalha também a ampla divulgação da lei Maria da Penha e da violência, do que é a violência doméstica. Com palestras, com eventos que a gente faz de divulgação, a gente tem uma quantidade grande de lei Maria da Penha para distribuir, que as pessoas não têm acesso à lei. E, por último, a gente fechou uma parceria com uma das varas criminais da comarca de Cachoeiro para iniciar um grupo reflexivo de homens que estejam respondendo ao processo da lei Maria da Penha. E a própria lei prevê, no artigo 45, que o juiz tenha autonomia de enviar esses homens para um centro de reeducação sobre violência, sobre gênero. E a gente está fazendo essa terceira linha, esse terceiro trabalho. Nas devidas proporções, preocupações, ações e prevenções de combate fazem parte do cotidiano de quem está atuando na área da segurança pública. Porém, já é fato que a motivação passional tem diminuído em relação às agressões sofridas pelas mulheres. Porque vê que o filho está sofrendo, os filhos são os que mais sofrem dentro de casa, e aí eles têm tido assim mais... sendo mais racional. Eles, ao invés de cometer um crime, eles têm procurado um advogado, um defensor público para a separação. Lembrando que qualquer denúncia de violência contra a mulher deve ser feita pelos telefones 181, diz que denúncia, ou 190. A Escola Família Agrícola de Pacotuba, no interior de Cachoeiro de Itapemirim, se prepara para formar a primeira turma. Essa cena se repete todo início de semana, na escola localizada no distrito de Pacotuba, interior de Cachoeiro. No currículo, o curso técnico em agropecuária é introduzido às disciplinas do ensino fundamental. A cada ano aumenta a procura por parte dos adolescentes, pelos mais diversos motivos. Muitos amigos meus vieram para cá e me falaram como que a escola é boa. Os professores também me ajudaram a ficar muito aqui, porque eu vim da roça, eu não sabia muito. Aí eu vim para cá e gostei muito daqui e estou continuando. Com o início das atividades, em 2009, atualmente 100 alunos frequentam o curso com períodos alternados. Acompanhamos parte da matéria de zootecnia com o professor Ranolfo. É bom lembrar que a técnica pedagógica adotada pela escola é de alternância e as aulas são além das ministradas em sala. indo para o campo, não somente durante a semana, que os alunos permanecem nesse espaço. Tudo é rigorosamente seguido, tendo como base a aplicação do aprendizado. Nós temos um plano de estudo, que é uma pesquisa que eles realizam na comunidade. Um tema, por exemplo, alimentação animal. Quais animais que são criados na comunidade, como são alimentados, quais são as deficiências nutricionais que os animais apresentam. Eles trazem esses problemas, essas dificuldades para serem discutidas nas matérias técnicas aqui na escola. Uma pequena demonstração das técnicas adquiridas é comprovada na horta, onde variedades de plantas e hortaliças são desenvolvidas e todo o processo acompanhado. Os objetivos vão além da fixação dos jovens na área rural, o que dependerá da adaptação de cada um. É mostrar que no campo existem condições favoráveis e qualidade de vida. Como? Através de realização de projetos. O jovem é inserido aqui na escola durante quatro anos e no ano término ele vai desenvolver um projeto junto com a família. Seja uma cultura, seja uma criação, seja uma agroindústria, um artesanato de qualquer natureza que tenha condições de viver no meio rural. Mas se depender do entusiasmo dessa turma, uma nova fase começa a ser plantada para a permanência do homem no campo. Passei a interagir mais com a minha família e ajudar meus pais em alguma coisa da área rural. Vamos falar de negócios. A Feira Internacional do Mármore Granito foi aberta agora há pouco aqui em Cachoeiro de Itapemirim. São 220 expositores do Brasil e do mundo em um espaço de 32 mil metros quadrados. E para falar sobre o setor de rochas ornamentais, está aqui na bancada em Cachoeiro de Itapemirim o vice-presidente do CIN de Rochas e do Centro Rochas, José Carlos Machado. José Carlos, boa noite, é um prazer recebê-lo aqui. Primeiramente, explica para a gente o que é o Centro Rochas, o que é um braço do CIN de Rochas, né? O Centro Rocha foi criado para cuidar das exportações brasileiras de rochas, exclusivamente. É um braço do CIN de Rochas, que trabalha em conjunto com o CIN de Rochas. Bom, vamos falar do setor, né? Vocês têm números positivos esse ano, né? O que você tem de conquista de vendas esse ano? As exportações brasileiras, elas tiveram um crescimento expressivo esse ano. Já, principalmente para os Estados Unidos. Nós tivemos o ano passado, de janeiro a junho, exportamos 618 milhões de dólares. Desculpa, esse ano exportamos 618 milhões de dólares. No mesmo período do ano passado, exportamos 480 milhões. Então, tivemos um aumento mesmo. Um aumento considerável. Todo ano são apresentados lançamentos, né? Quais são as vedetes desse ano? O que você pode falar para a gente de lançamento de novas pedras, novas... Nós temos aí, que está na moda hoje, quartizitos, que já tem no mercado. E agora, mais novo aí, recente, os quartizitos, que são os materiais translúcidos. São os materiais muito bonitos, né? E que é o que está de novo no mercado. Muito procurado, né? Muito procurado. Agora, você estava me dizendo, antes de entrar no ar, que o mercado interno é um pouco mais exigente do que o mercado internacional, é verdade? Eu não digo que tem mais exigente, mas temos consumidores até mais exigente do que talvez no exterior. E aumentou também um pouco o consumo interno? É, eu acho que, creio que aumentou um pouco, mas há uma parte de irregularidade aí que a gente não consegue ter os números concretos desse aumento, porque na exportação nós temos um controle e conseguimos os números. Aqui no mercado interno, nós não conseguimos esses números exatos. Você começou falando de exportação, né? Quais são os principais clientes fora do Brasil? De chapa, hoje, é o Estados Unidos. E de blocos, o principal comprador é a China, porque o Brasil ainda exporta blocos ainda. Agora, o maior problema do setor, um dos maiores, né? Tem calcanhar de Aquiles aí, é a logística e outros outros. O que você pode falar desses problemas aí, José Carlos? A logística, ela está inviabilizando alguns materiais, né? Alguns materiais estão sendo inviáveis de trabalhar. E ficou, até deixamos de exportar alguns materiais, por motivo de logística. Porque o transporte rodoviário no Brasil é muito caro. Ferroviário, praticamente não temos. Tem um transporte ferroviário, mas precário. Então, não funciona. Quando chegamos no porto, tem um problema portuário, que também deixa a dejejar, deixa as cargas para trás. E é um problema sério que nós temos para exportar e transportar essa rocha até a indústria também. Se for industrializar, nós temos um problema. Se for exportar uma rocha brusa, também temos o mesmo problema. Bom, e uma preocupação de vocês em relação ao marco regulatório do setor de rochas ornamentais, do setor de mineração. O marco regulatório, nós estamos aí discutindo com o governo, o marco regulatório, porque o governo está dando um tratamento no marco regulatório e queria uma votação de urgência, ainda está em regime de urgência ainda, parece que não tirou de urgência. Tivemos uma reunião no dia 16, na sexta-feira passada, e tivemos com o secretário do governo lá, com o Carlão, e conversamos. Tivemos uma audiência pública em Vitória, na sexta-feira, para discutir como acertar o nosso setor legalmente, para a gente trabalhar e, digamos assim, dentro da melhor possibilidade de a gente trabalhar, porque senão vamos perder muita... O governo quer, digamos assim, estatizar o setor. Essa é a minha visão. Bom, conversei aqui com o Zé Carlos, muito obrigado. Você que é vice-presidente do Centro Rochas e do Cinde Rochas, obrigado pela sua presença. Até sexta-feira, estou em feira em Cachoeiro, exclusiva para os empresários. Nós estamos aí e convidamos aí os arquitetos, decoradores e o público em geral, que a feira é fechada, mas é fechada para, vamos dizer, todo mundo que quer conhecer granito, rocha, pode vir conhecer. Muito obrigado, sucesso para vocês. E nós voltamos à vitória. Essas foram as notícias de hoje, aqui no sul do estado. Adriana Marques, uma boa noite para você. Nós temos encontro marcado amanhã, neste mesmo horário, ao vivo, aqui de Cachoeiro. Obrigada, Ramon Barros. Boa noite. Em instantes, 19 mil capixabas terão que fazer curso de reciclagem para voltar a dirigir. É já, já. Quer nos ajudar a fazer hora news? Você pode contribuir nos enviando vídeos, fotos e sugestões de reportagens. Veja como. Basta enviar seu e-mail para pauta arroba recordnews.com.br Curtir nossa página nas redes sociais. Facebook.com barra hora news es. Twitter.com barra hora news es. E ainda participar das enquetes no portal www.cinoticias.com.br E você pode ligar para a nossa redação pelos telefones 34 34 57 23 e 34 34 57 24. 19 mil motoristas capixabas terão que fazer um curso de reciclagem para voltar a dirigir. Eles tiveram a carteira de habilitação suspensa por causa de multas. Por imprudência e falta de atenção, Tânia recebeu seis multas de trânsito e mais de 20 pontos na carteira de habilitação. Resultado, perdeu o direito de dirigir e não gostou nem um pouco de receber a notificação do Detran. Nossa, eu fiquei muito insatisfeita, muito triste porque eu dependo da carteira 100% para trabalho, né? E com motivo das multas que vieram também, não foram multas satisfatórias porque vieram multas com estacionamento na porta da minha casa, na porta da minha garagem. Eu precisei alugar carro, eu precisei contratar motorista, eu precisei... Eu dependi das pessoas para me levar até os locais, que é os órgãos públicos, a minha produção é contadora e eu estou 100% na rua e precisando do veículo. Essa situação tem sido comum no Espírito Santo. Em fevereiro, o senador Ricardo Ferraço teve a carteira de motorista suspensa. Ele perdeu 20 pontos na habilitação. Cerca de 19 mil motoristas capixabas tiveram a carteira de habilitação suspensa e por causa disso tiveram que reaprender as normas de trânsito por meio do curso de reciclagem do Detran do Espírito Santo. Porque sem o certificado do curso, não é possível reaver a habilitação. Assim que soube da suspensão, Carlos Renato procurou uma autoescola em Vitória para fazer um curso de reciclagem. Fez tudo muito rápido porque precisava do documento. Para mim foi surpresa porque eu recebi o documento do Detran e fui obrigado a fazer um curso de reciclagem. Fiz que até então eu estava sem dirigir. O curso de reciclagem é obrigatório e tem duração de 30 horas. É preciso procurar uma autoescola habilitada. Quando a pessoa, no período de 12 meses, ela acumula 20 pontos na sua carteira de habilitação, ela tem a sua carteira suspensa por um período que pode variar de 30 dias a 12 meses. Está condicionado também a realização de um curso de reciclagem. Nos casos de embriaguez, de participação em racha ou de pilotar sem capacete, são casos de multa gravíssima e a perca da carteira é imediata. Tânia aprendeu a lição. O curso de reciclagem foi muito bom. Um dos fatos que eu mais aprendi na reciclagem foi que eu não usava cinto de segurança, passei a usar, eu não falava muito no celular. Na minha área profissional, deixei de usar. Eu não saio hoje mais a garagem do carro sem um cinto de segurança. Eu vi que ocorreram muitos tipos de acidentes e acidentes imprudentes por imprudência do próprio motorista. E no próximo bloco, Corrida de Rua ganha cada vez mais adeptos no Espírito Santo. E você vai conhecer a história de superação de um atleta. A gente volta já. O objetivo da Prefeitura é melhorar o trânsito. na região. Mas o projeto que prevê alterações na estrutura da Praça do Cauê em Vitória vem gerando polêmica. Praça do Cauê, praia de Santa Helena, Vitória. Local de grande fluxo de veículos todos os dias. É por ela que muitos motoristas passam para seguir até Vila Velha pela terceira ponte. O problema é sempre o mesmo. O fluxo é muito grande e não tem saída, não tem por onde você sair. Eles não tomam providência. Está vendo que o troço está enrolado e não toma providência. A Praça do Cauê está na hora de mudar esse trânsito aqui. Já passou da hora. Alguém tem que fazer alguma coisa. Ninguém faz nada. Vai ficar sempre essa bagunça. Esse é um dos trechos da região metropolitana em que o motorista enfrenta aquele trânsito. Principalmente no horário de pico. Mas dentro de dois anos e meio, pelo menos parte do problema de mobilidade urbana deve diminuir. É que a praça será totalmente reformulada. E vai ganhar até um túnel específico para a passagem de pedestres. A ideia é desafogar o trânsito para quem vem de Vitória e segue até Vila Velha. Trata-se da construção de uma nova via na praça. O novo trecho será exclusivo para carros e motos que seguem para a terceira ponte. Os ônibus vão passar por esta rua, que hoje está fechada para quem segue pela avenida Desembagador Santos Neves. Também será feita uma passagem subterrânea por baixo da pista e será destinado para pedestres. O trecho terá ciclovia. A praça será ampliada e terá duas quadras para a prática de esportes. O objetivo é uma circulação melhor do trânsito, a melhor acomodação também dos usuários das praças que a gente quer construir em virtude da passagem dessa via de escoamento de carros e motos. Porque garantimos a manutenção de uma praça que contemple quadro de tênis, poliesportiva, dois playgrounds. Os estacionamentos também ao redor estão sendo discutidos com o entorno. Hoje a Praça do Cauê é frequentada por moradores e estudantes da região. O espaço é usado para lazer e descanso. O projeto de mobilidade urbana na Praça do Cauê divide opiniões. Sinto todo dia essa pressão do trânsito de Vitória para Vila Velha. Eu acredito que é preciso e necessário urgência em relação a essas reformas de mobilidade do trânsito. Acho que vai ser pura gastação de dinheiro público, não vai resolver o problema. E essa praça é muito utilizada pelos alunos do Fernando Duarte para a socialização. Eles ficam aqui na hora da saída, sei lá, é bem legal. E a polêmica envolvendo as obras de acesso à terceira ponte e à pracinha do Cauê em Vitória é o tema da nossa enquete da semana. Você concorda com a divisão da Praça do Cauê para abrir uma rua de acesso à terceira ponte? Sim? Não? Vote? Dê a sua opinião. O site é o www.sinoticias.com.br Uma prática esportiva vem ganhando cada vez mais adeptos no Estado. É a corrida de rua. A corrida de rua é uma das modalidades do atletismo que mais vem crescendo e atraindo adeptos no Estado. Atualmente existem milhares de corredores, profissionais, amadores. São atletas que buscam superação, recordes ou simplesmente uma melhor qualidade de vida. Apesar de ser uma prática saudável e muito recomendada, participar de uma corrida de rua requer uma preparação especial. Antes de tudo, é importante dizer que para realizar uma corrida com segurança, você deve procurar um profissional qualificado, um professor de educação física, que o auxilie em seus treinamentos. Deve ficar claro que para obter parâmetros seguros de treinamentos, é extremamente importante passar por uma avaliação médica especializada, onde através de testes cardiológicos, análises ortopédicas e avaliação nutricional, você recebe todo o subsídio profissional necessário para a realização de uma corrida com qualidade. É importante saber que a corrida resulta numa grande perda de água para o atleta. Por isso, é preciso se hidratar antes, durante e após a atividade praticada. Não há uma regra definida para saber qual a quantidade de líquido necessária para repor a perda. Mas é consenso entre especialistas que deve-se ingerir líquidos antes de ter sede. A roupa e o calçado também devem ser escolhidos com critérios. Uma escolha acertada trará mais conforto e mais segurança para o atleta. Observando todos os cuidados necessários, é hora de sair por aí. Correndo, se exercitando e fazendo a vida ficar melhor, com saúde e bem-estar. Afinal, para muitos, a corrida é uma terapia que ajuda a manter a forma. E você quer mudar de vida? Nós vamos mostrar agora um exemplo de superação. Você vai conhecer a história do jornalista Július Carvalho. A corrida de rua ajudou a superar um problema de saúde. E ele foi entrevistado hoje no Esporte Record News. Quando eu tinha 48 anos, eu cheguei a pesar 130 quilos. Eu tenho 1,60m mais ou menos. Eu já era obeso mórbido. E tomava 9 remédios por dia. E o médico falou, rapaz, você tem que tomar uma decisão no serviço. E eu vi uma preocupação muito grande da minha família, dos meus amigos. Esse é você, Július? Você ontem hoje, né? Que isso! Essa é uma corrida que eu participei, né? Então, quer dizer, quando eu comecei, eu peguei 30 quilos. E quando eu falei, gente, eu fiz uma cirurgia bariátrica, porque eu não sabia se eu ia acordar e ver os meus filhos. Eu sentia onde eu trabalhava uma preocupação dos amigos. Mas eu nunca fiz... Olha, essa é a quantidade da foto mais linda. Fantástica! Eu não precisava falar nada, né? Linda! Você é você antes, né? É, eu antes. Aí os meus amigos falavam, né? Porque a preocupação... Ah, é, a nossa equipe da Record News. Mas aí quando eu comecei, eu falei, gente, quando eu fiz a cirurgia, que eu comecei a eliminar o peso, né? Eu falei, eu não quero usar essa cirurgia como uma bengala, eu vou fazer alguma coisa. E foi quando eu decidi escolher a corrida de rua. E aí eu entrei num desafio, numa empresa que eu trabalhar, participar da primeira garoto. E aquilo, as pessoas começaram a acompanhar aquilo muito, muito legal. E eu com 50 anos na época, já dois anos de cirurgia, e com 50 anos eliminado, eu fui o primeiro dos três colegas a completar a prova. E eu virei... Aí a minha vida se transformou. A corrida entrou na veia, né? Entrou na veia. Hoje em dia não tem como. Aí virei meio com um xodózinho, mesmo que sendo o último a chegar. Eu posso dizer, dar um testemunho que já estou correndo há algum tempo, que eu entrei por causa do Júlio. Estimulado, né? Estimulado pelo Júlio. Eu tomava nove remédios por dia, né? Nove? Nove remédios por dia. Eu tomava nove. Sua vida mudou literalmente, né, Júlio? Não faz, hoje é outra coisa, sabe? Assim, eu mesmo quando eu me olho fortes antigas, assim, ou quando eu trago esses exemplos, assim, eu falo, gente... Você tem um exemplo aí pra mostrar? Eu quero mostrar essa cara. Vem cá, Júlio, eu vou te perguntar pra você levantar aqui. Dá pra gente comparar? Vem cá, desce aqui comigo. Vamos ficar aqui. Isso. Essa aqui é o quê? Explica aí. Essa foi uma calça que eu usava na época. Você usava essa calça? É. Vamos abrir aqui pra ver. Isso aqui é número o quê, Júlio? 60 e pouco, alguma coisa. Agora cabe eu e você. Cabe vocês dois dentro. Tá vendo? Pra você ter noção. Olha só o tamanho. Olha aqui, ó. Como é que eu, né? Diferença que faz, né? Que isso. Nossa senhora. Olha só. Eu mostrei pro colega meu lá em cima, agora, e ele me conheceu nessa época. Eu não tinha noção. E esse cinto aqui, não é o maior que eu tinha. Porque eu tinha um que eu colocava no chão, ele era maior que eu. Eu tinha mais centimetragem de aqui do que de altura, né? De altura. Esse aqui eu já tava em processo de emagrecimento. O quê? Olha só que coisa incrível. Dá aqui que abrir, abre o braço aí pra gente. Ah, tá. Olha aqui, ó. Deixa eu segurar pra você. Esse já tava em processo de emagrecimento. Olha o que que tá sonhando, cara. Você imagina o meu tamanho. Eu não tinha qualidade de vida, né? Eu não conseguia dormir à noite. Era um problema certo. Isso aqui, ó. Isso aqui é símbolo pra ser guardado. Esse é um exemplo. É um exemplo. É um exemplo. Agora, Júlio, você com isso se empolgou e começou a fazer um blog. Vamos correr. Então, eu tinha uma coluna de circuito de esporte amador onde eu trabalhava. E a própria direção, sentindo que havia uma mudança grande na própria empresa. Quer dizer, quando eu cheguei na empresa, cinco pessoas corriam. Eu saí de lá agora pra vir pra cá. Acho que deve ter umas cinquenta pessoas correndo. Então, eles sentiram e falaram assim, poxa, você não quer fazer uma coluna voltada pra corrida de rua, não? Falei, vou. E começou a dar certo. Porque a minha ideia não é falar só de coisas assim, dicas pra correr, não. A minha ideia é desmistificar esse corredor que fica lá atrás, aquele corredor. Como você falou, o que tá correndo por uma causa de emagrecer. E pra você é uma ótima noite. E pra você é uma ótima noite.